Bom pessoal, 2018 foi um ano bem conturbado em termos de hardware aqui no Brasil, todo mundo já deve ter visto em N canais aí do YouTube, os canais mais famosos aqui do Brasil e também canais americanos e de outros países. O ano passado, no finalzinho de 2017, eu resolvi migrar para a plataforma AMD, no caso processadores AM4, na época eu tinha um 7700K, para quem acompanha um pouco o meu canal, e resolvi partir para a experiência com os AMD Ryzen. Na época eu tinha adquirido um Ryzen 7 1700, primeira geração de Ryzen, tinham acabado de lançar no mercado, e após isso eu percebi que ele não estava muito bom em termos de overclock, como eu gosto, sou entusiasta de overclock já desde muito antes, eu resolvi pegar, testar uma outra unidade. Só que nessa época, mais ou menos em março de 2018, houve uma subida repentina de preço dos processadores AMD no mercado, e eu me lembro que eu tinha pago R$ 1.100 no Ryzen 7 1700, e quando eu fui comprar outra unidade já tinha subido para R$ 1.300. Aí eu fiquei sabendo que na Black Friday de 2017, esse mesmo processador tinha sido vendido a R$ 990, R$ 950, ou seja, quando eu comprei a R$ 1.100 em janeiro, ele já tinha subido um pouco, e depois ele veio subindo um pouquinho mais. Bom, depois disso eu tive o Ryzen 5 1600, eu não queria ficar sem computador na época, tinha subido muito o preço do Ryzen 7 1700, eu optei por pegar um 6-core para poder testar também, um processador muito bom, um processador frio, em relação ao que eu estava vendo de cenário na Intel até então, que, como eu disse, o meu último foi o 7700K, que aquecia razoavelmente bem, em relação a esses AMDs, principalmente o 6-core, que é um processador muito frio, a exemplo desses 5600 que eu falei para vocês. Bom, depois de um tempo foi lançado o refresh dessa primeira geração, já em 12 nanômetros, sendo que a primeira eles lançaram em 14, e agora esse refresh foi em 12 nanômetros, acabei adquirindo um Ryzen 7 2700, o qual eu gostei bastante, porque o TDP baixo, 65 watts, e overclockava bem, ele tem um clock original de 3.2 GHz, eu conseguia rodar ele a 3.9, 4 GHz, dependendo da placa-mãe, se o VRM suportava ou não, cheguei a pegar um 2700X para teste também, ele era um pouquinho melhor, subia algo de 100 MHz a mais, enquanto no Ryzen 7 2700 eu conseguia 4 GHz, no 2700X, 2.100, 2.100 não, desculpa, 4.100, 4.150, era mais ou menos o limite também, dependendo da placa-mãe que eu estava usando. Nesse ano de 2018 eu tive várias placas-mãe da M4, não tive nenhum Intel até então, e eu percebi que cada placa-mãe tinha ali uma peculiaridade, um probleminha aqui, outro ali, não sei se por conta da primeira geração de chipsets da AMD, no caso da M4, eu cheguei a ter uma placa A320 da ASUS, eu tive umas 4 ou 5 B350, e eu tive 3 X370, incluindo a mais top de linha da ASRock, que é a X370 Gaming Professional Fatality, que até tem um review dela aqui no canal. Mas cada uma com a sua peculiaridade, encontrava um defeito aqui, uma incompatibilidade ali, a última placa que eu estava atualmente era uma B350 ME da ASUS, uma Micro ATX com somente 32 GB de suporte à memória DDR4, sendo que as placas que eu tive até então eram todas com 64 GB, que é o sistema que eu uso, já que eu trabalho com edição de vídeo 4K, e para isso eu preciso de uma memória, preciso de uma placa de vídeo boa, e enfim, nesse vai e vem de placas eu acabei tendo experiência com N fabricantes, aí passando por MSI, ASUS, ASRock, essas três marcas, cada uma tinha um defeitinho que me incomodava, principalmente nas desconexões das portas USB traseiras, e também uma incompatibilidade chata com o meu cartão de memória, que é o USB 3.0, aquele que vai na baia de 3,5 do gabinete, e por todas essas placas que eu passei da AMD, nenhuma resolvi o problema, sempre espetava o cartão de memória, ele rodava normal, em outras placas ele desconectava enquanto estava fazendo a transferência de arquivos do cartão, para dentro do computador, outros ele ficava indo e voltando, mesmo sem atividade de cartão SD colocado nele, então isso começou a me gerar um certo desconforto na plataforma. Agora no final do ano, depois da Black Friday, eu consegui umas promoções de hardware, tanto da AMD quanto da Intel, e agora nesse momento a gente está em finalzinho de dezembro, vocês estão vendo aqui na mesa, dois sistemas, B450 que já é um chipset já de segunda geração, que vem junto com o chipset X470, combinado com o Ryzen aqui 2700X, já que o meu 2700 eu vendi, a placa mãe da ASUS que eu tinha eu vendi também, fiquei somente com as memórias, eu tinha uma placa de vídeo da Galaxy, 1060 3GB, modelo Exoc, uma placa muito fria, silenciosa, excelente, mas eu estava vendo que para edições de vídeo em 4K, principalmente dentro do Premiere, estava faltando memória, ela sempre estava rodando ali em 2.8, 2.9, já no limite do suporte de memória que a placa tinha. Então, diante disso, eu optei por pegar placas um pouco melhores, com uma quantidade de memória um pouco maior, e também com uma quantidade maior de CUDA Cores. Houve a promoção, houveram na verdade algumas promoções na Black Friday, incluindo 1080, 1070, 1070 Ti. Eu acabei pegando duas unidades, peguei uma 1080 e uma 1070 Ti, ambas da Zotac, mas eu não gostei de uma coisinha, elas não tem aquele recurso do 0db fan, e aí eu estou falando das versões mini, não tem nada a ver com a versão AMP da Zotac, porque essa assim estava um pouco mais cara. E na verdade, uma eu devolvi, a outra eu consegui vender, e agora, junto com esse pedido aqui, eu acabei adquirindo na promoção também, vocês estão vendo aqui, uma placa da EVGA, a 1070 Ti, Super Clock, a famosa Black Edition, e eu vou testar, porque essa sim tem um recurso de 0db fan, apesar de ela ser um pouquinho mais simples em questão de construção, em relação às Zotac, assim eu vejo, porque ela não tem nem backplate, uma placa nessa categoria, eu acho que poderia ter vindo com backplate, dar um acabamento melhor, ajuda um pouco na dissipação de calor, evita que você entre em contato com aqueles componentes de solda da placa, e também dá uma firmeza maior na placa. Mais paciência, era um modelo que estava em promoção, achei um modelo interessante, vi alguns reviews, eles falam que essa placa trabalha com os coolers desligados a maior parte do tempo, e somente quando ela é exigida, se eu não me engano, acima de 60 graus, que aí sim os coolers entram em atividade. Então para mim é algo bem interessante, eu não gosto de barulho, principalmente que eu trabalho com edição de vídeo à noite, trabalhando na máquina sem fone de ouvido, a gente acaba ouvindo algum ruído proveniente do gabinete, dependendo até de onde o gabinete está, se ele está do teu lado, ou está na parte de baixo, ainda assim ouve-se algum ruído. Eu estou usando um cooler já antigo, o Hyper 212, da Cooler Master, que é um cooler bem silencioso, eu procuro setar um perfil de todos os fãs que estão no meu gabinete, inclusive o CPU Fan, para trabalhar realmente na menor rotação possível, até mais ou menos uns 58, 60 graus, e acima disso, que é realmente na hora que eu estou renderizando o vídeo, é que é mais exigido do processador e da placa gráfica, aí sim eu deixo o perfil habilitado para acima de 60 graus, eles começarem a trabalhar em uma velocidade, em uma rotação maior. E aí nesse período não há problema, porque normalmente as renderizações demoram 10, 15 minutos, então não é a maior parte do tempo que os coolers ficam com a rotação alta, e fazendo esse tipo de ruído. Mas por que vocês estão vendo aqui duas plataformas aqui na mesa? Bom, eu já tive 2700X antes, mas não combinado com essa geração de chipsets mais atuais da AMD. Então eu vou fazer o teste, vou testar aqui a B450 junto com o 2700X. Vocês estão vendo que tem duas caixas aqui da Gigabyte, eu normalmente não tenho costume de comprar placas da Gigabyte, eu tenho um gosto mais voltado para uma BIOS mais raiz, tipo a das ROC, sempre gostei muito das placas das ROC, só que infelizmente a gente está em dezembro de 2018, e vocês devem ter ouvido falar em N canais de hardware, que a gente está com escassez de placas AM4. Se vendeu muito na Black Friday, e entre outros motivos, e fizeram com que a gente está praticamente sem nada de placa-mãe AM4 no mercado. Eu vi essa Aorus da Gigabyte e falei, vou tentar. É o que tinha, é o que dava para pagar. Na verdade eu tive que até fazer uma forcinha para poder comprar esses dois kits, para poder realmente testar e definir se realmente eu vou voltar para a Intel, ou se eu vou continuar na AMD, que para mim seria o melhor custo-benefício do mercado. Eu sempre falo nos meus vídeos que a AMD está de parabéns, uma marca que ressurgiu com essa tecnologia que está vindo nos AMD Ryzen, então prometendo segundo rumores para 2019, CPUs de 12 barra 24, de 16 barra 32 na linha mainstream, e é algo que se vier vai realmente revolucionar o mercado de hardware e vai movimentar muito aí em 2019. Bom, falando um pouco de Intel, infelizmente não tinha capital para poder investir no i7 e também não acho que vale o que estão pedindo. Não queria pegar o 8700K justamente porque ele aquece bastante. Tinha em mente de pegar o 9700K, mas realmente por R$2.000 não valia a pena para mim. Eu vi alguns testes específicos para Adobe Premiere e After Effects dizendo que realmente o clock mais alto, uma frequência mais alta por núcleo, fazia muita diferença no After Effects e também em algumas coisas, em alguns recursos dentro do Premiere, como o ARP Stabilizer, que é a estabilização de vídeo. E aí o que é que acontece? Ficou faltando a CPU para poder testar junto com essa Z370M e a Ouros também, que era uma placa que estava em promoção. Acabou que foi coincidência porque as duas estavam com um preço razoável, na verdade praticamente as duas estão no mesmo preço, sendo que a Intel leva vantagem por ser um chipset teoricamente top de linha, sendo que acima desse para mainstream só tem o Z390. E é uma placa um pouco mais completa em termos de armazenamento. A gente vê aí dois slots M.2 já trabalhando em PCI Express NVMe X4, trabalhando aí numa banda máxima de 32 gigabits por segundo. Já o chipset B450 só tem um slot desse trabalhando em X4. Dá para usar com adaptador no outro slot que tem aqui embaixo. Eu tenho adaptadores aqui, mas essa aqui já vem nativo. Além de ser um chipset mais top de linha, concorrente teoricamente do X470, eu tenho aqui um chipset K, que no caso da Intel, chipset não, desculpa, um processador K, que no caso da Intel faz overclock. Na AMD todos os processadores são desbloqueados, com exceção da linha Atron, e usa 6, a 4, a 8, a 10. De qualquer forma, essa aqui eu tenho uma plataforma totalmente overclockável, com B450. Não sei se realmente esse VRM vai aguentar eu trabalhar com ele a 4.1, como eu trabalhava em placas-mãe anteriores que eu tive. Mas no caso do Z390, eu vou tentar trabalhar com esse i5-9700K a 5 GHz, que é o que eu vejo mais ou menos o pessoal trabalhando por aí. Uma tensão de 1.35V, aqui no Ryzen, no caso, eu vou tentar trabalhar também na mesma faixa, 1.3, 1.35V no máximo, para não estressar o processador. Vou tentar subir ele a 4.1V e esse aqui a 5 GHz. E vou fazer os meus testes dentro do Premiere, do Photoshop, do After Effects, e principalmente no Lightroom. Para quem não sabe, eu trabalho muito com edição de fotos, e também com edição de vídeos, e aí especificamente em 4K. E eu vou testar aí a performance desses dois kits, para ver realmente o que vai me atender melhor. Muito provavelmente o sistema vai ficar um pouco mais responsivo, no caso da Intel, por conta do clock maior, só que eu perco em multi-thread. Esse é um processador que tem 6 núcleos e 6 threads. Muito diferente desse, que tem 8 núcleos e 16 threads. Então, para a multi-tarefa, esse sistema aqui, ele trabalha muito, mas muito mais folgado. O que acontece é que eu já acostumei com os produtos da Adobe, não tenho intenção em usar algum outro editor de vídeo, que seja teoricamente mais otimizado para trabalhar com mais núcleos, e no caso da AMD, poderia estar trabalhando com o Vegas, poderia estar trabalhando com o DaVinci, para fazer coloração nos vídeos, mas não é o que eu uso comumente. Então, eu vou ter que fazer os testes para ver realmente o que me atende, na maioria das necessidades, para o meu uso. Eu acredito que a AMD, no caso do Ryzen 7 2700 ou 2700X, eles atendem praticamente quase que todas as aplicações, com a vantagem de eles terem aí uma folga maior no sistema, em relação, sempre digo, em relação a esse aqui, que eu estou testando. Se a gente testar aí com 9900K, com o i9, com certeza a gente vai ter a mesma folga no sistema, para trabalhar com mais núcleos, sendo que os dois seriam 8 núcleos e 16 threads, porém o preço do i9, 9900K, hoje no Brasil é inviável. Você compra dois Ryzen, desse aqui praticamente, 2700X, com o valor de um i9, 9900K. Então, para mim, não justifica a compra, principalmente que a gente está vendo aí que a Intel está para vir com uns 10 nanômetros, e a plataforma vai mudar. E, na verdade, esse aqui praticamente é o último suspiro da Intel aí em 14 nanômetros. Depois já vai passar, muito provavelmente, pela tendência, porque a gente está acostumado a ver da Intel, eles vão passar para um socket novo, aí na hora de lançar o Sunny Cove, que é a nova arquitetura, a micro arquitetura da Intel, que está vindo aí para 2019, ou final de 2019, começo de 2020. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou realmente instalar esses dois sistemas. Vou tentar rodar com o mesmo cooler, que é o Hyper 212 Plus, que é o que eu tenho aqui. Vou instalar um de cada vez. Vou fazer meus testes. Vou fazer teste de renderização. Muito provavelmente, na exportação, o Ryzen vai ganhar, porque ele tem mais núcleos, e isso, na exportação, o Premiere, ele se beneficia disso. Porém, na hora da execução, o playback dentro da timeline do Premiere, eu percebi que tinham alguns problemas de queda, ou até de perda de quadros, quando a gente colocava em qualidade máxima do 4K, já com os efeitos de lúmetry, alguns cortes, e algumas outras transições de texto. E até por isso, eu vou fazer o teste com a IVGA, que está aqui, para ver se realmente era um problema de memória, que estava dando de gargalo de memória dentro do Premiere, e por isso, estava dando uma segurada, e estava dando queda de quadro, ou se realmente era questão da CPU, e aí sim, alguma otimização, que a Intel dizem ser melhor para trabalhar com a Switch Adobe, por conta, talvez, de otimização, por conta da frequência de clock mais alta. E é isso que eu vou descobrir, testando esses dois sistemas aqui. Eu vi que realmente a temperatura desses processadores da Intel, mesmo sendo um 6-core, ele aquece um pouquinho mais do que o Ryzen. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem uma VGA integrada aqui, mesmo sendo uma VGA fraca, é algo a mais no chip. E eu estou dizendo isso não para defender a Intel nada, eu defendo não uma marca, mas eu defendo o que cabe no meu bolso, que é um custo-benefício bom para mim, que me atende na maioria das aplicações que eu uso. Tem muita gente que prefere Intel por conta de jogos, hoje em dia, com a segunda geração aí de 12 nanômetros da AMD, o que eu vejo o pessoal falar é que, sei lá, num jogo que você atinge 120 frames, por exemplo, de velocidade lá, na Intel você consegue 5 frames a mais. Vai de cada um escolher o que acha que é melhor, que supre mais a demanda. De qualquer forma, eu acho que a AMD está imbatível hoje no mercado, pelo menos esse é o cenário que eu vejo hoje em final de 2018. Espero que ela se mantenha assim, porque concorrência é sempre bom para todo mundo, inclusive para nós aqui do Brasil, que já sofremos com muitos impostos e preços muito altos em hardware. Enfim, é isso pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar aí. Eu vou fazer o unboxing review, tanto da B450 quanto da Z390, ambas da Gigabyte, versão Aorus, que é uma versão já um pouco acima da linha Ultra Durable. Se eu não me engano, as duas vêm com Dual BIOS, isso é um recurso legal que eu vejo na Gigabyte, porém eu não gosto muito do formato da BIOS. Eu achei legal que essa aqui tem o recurso de Load Line Calibration, que ajuda bastante no overclock, a evitar drop de tensão. Essa aqui já não tem, é uma segmentação de mercado, que a Gigabyte, assim como as ROC, decidiram utilizar nos chips intermediários e não nos top de linha, mas eu tenho sempre que falar aqui que a ASUS está um show nisso aí. Eu tive A320, B350, não cheguei a ter X370, nem X470, porém, nas placas de entrada, ela já tinha o recurso de Load Line Calibration via aquele Digi VRM Plus. Eu acho um recurso bem interessante, dá para você utilizar no automático, dá para você utilizar em Level 1, Level 2, Level 3, 4 e 5, que normalmente eu utilizava ele no automático, mas evitava drop de tensão quando você estava fazendo um overclock. Então, é um recurso legal, um recurso interessante, que faz diferença sim na placa. Às vezes, dependendo do level que você está usando, ele estressa um pouquinho mais o VRM, e aí sim, você tem que ter um VRM um pouco mais dimensionado, para trabalhar um overclock um pouquinho mais agressivo. Mas, de qualquer forma, é um recurso que é interessante ter na placa. Na Gigabyte Z370M, a gente tem esse recurso, porque a Gigabyte optou por ser uma linha já, um chipset um pouco mais high-end, mesmo sendo mainstream, mas é um chipset que já é destinado para overclock, então eles colocaram o recurso de Load Line Calibration, mesmo numa plaquinha Micro ATX. Já no caso da B450, não colocaram. Isso eu fiz contato com a Gigabyte, e eles me confirmaram a informação de que não tem. Então, talvez, overclock nessa aqui seja um pouco mais difícil. Eu estava trabalhando com o meu Ryzen 2700, na ASUS B350 AME, estava rodando a 4 GHz, com 1.32, 1.33 de tensão, e estava tranquilo. Lembrando que essa ASUS nem dissipador no VRM tinha, e eu não sentia aquecer tanto. Mas já tive outras placas, a exemplo da MSI Tomahawk, que mesmo com dissipador nos VRMs, ela aquecia mais do que essa ASUS. Então, realmente vai do componente que está ali. Eu não sei analisar circuito de placa, não tenho conhecimento de eletrônica profundo para poder falar para vocês se a fase está combinada, se não está combinada. o máximo que eu consigo é ver o número de fases, mas uma coisa é certa. Além da medição no Windows via software, a gente saber se está aquecendo ou não é fácil. O meu gabinete, por exemplo, com a MSI, aquecia demais. A parte lateral do gabinete, que é de ferro, alumínio, não sei que material que é aquele lá, mas eu acho que é uma lata de ferro, aquecia bastante. E eu achava esquisito, porque na Intel eu não sentia aquecer tanto o VRM nas gerações que eu tive, como estava aquecendo no AMD. Vi várias pessoas falando que essas placas de entrada estavam com problema de VRM mesmo. Muitos comentários na internet. A B450 parece que tem algumas placas que saíram piores que as B350. Então, realmente foi um ano conturbado, pelo menos para mim, que eu tive mais de 10 placas-mãe. Normalmente na Intel eu comprava uma placa-mãe a cada dois anos. Era colocar, espetar o processador, trabalhar tranquilo. No AMD eu não tive essa experiência. Não estou falando que o AMD não presta, não estou falando que o AMD não presta, que é uma porcaria, nada disso. A plataforma que está entrando agora, a M4 é recente no mercado, a gente tem Intel aí, já indo para... estamos na nona geração, eles vão para, provavelmente, ou décima geração, ou vão iniciar a geração no Sunny Cove. Mas é uma plataforma mais madura, inevitavelmente. Então, logicamente, que provavelmente trabalhe muito melhor. Bom, eu nunca tive problema com o Intel, a não ser essa chatice de, a cada dois sockets eles trocavam e a gente ia ser obrigado a vender a placa-mãe, vender o processador e perdia muito dinheiro com isso. já na plataforma AMD, quatro anos de longevidade para um socket, eu acho bem razoável. Dá para passar por três, quatro gerações de processador sem mexer na placa-mãe, se a pessoa quiser. só finalizando, a B450 e X470 tem aquela função do Story My, que você pode combinar aí o teu SSD para trabalhar junto com o HD, vai melhorar bastante e dar uma otimizada aí no rendimento do teu HD, principalmente carregamento de jogos, ela faz uma leitura do que você mais acessa no sistema e faz essa otimização. Recurso bem interessante que não tem na Intel, a não ser que a gente use uma Intel Optane aqui, que eu também não sei direito como que funciona. De qualquer forma, eu vou usar aqui praticamente um NVMe PCI Express X4 na largura de banda máxima, que é 32 gigabits por segundo e está de bom tamanho. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que na verdade foi mais uma explicação do porquê essas peças estão aqui comigo. Vou fazer o teste. Nos outros vídeos eu faço o unboxing da B450 e da Z370M. Dos processadores não vou fazer, porque se eu não me engano tem unboxing do 2700X no canal. Esse aqui não tem muito o que fazer unboxing, só tem o processador dentro e o manual. Não vem com cooler. Então acho meio que desnecessário. Mas dessas duas aqui eu vou fazer sim. E também dessa aqui, pessoal. Essa aqui faço questão de fazer o unboxing, porque é uma placa da EVGA, uma placa legal. Já vi alguns unboxings, ela vem muito bem embalada aqui dentro. Acho que merece aí um unboxing. Beleza? Então beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Vocês fiquem ligados aí. Se gostou do conteúdo, dá um like. Se curtiu e quer ver mais novidades do canal, assina para receber a notificação e ficar por dentro dos rádios aí que eu vou analisando. Tá bom? Um abraço, pessoal. Se a gente não se vê, um Feliz Natal. Boa Ano Novo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.